Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lambar, pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra, lava uma mão A doença vai embora junto com a sujeira Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra, água uma mão Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira Lava uma mão, lava outra, lava uma mão Água outra, água uma, lava outra, lava uma mão Agora que eu já mostrei para vocês como eu estou lavando a mão por aqui Eu desafio o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando Mostrar para nós como que ele está lavando a mão por lá